O DENCIDO 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 Escutando com continuidade, vamos nos ouvir agora as palavras do nosso grande amigo, o nosso ex-víncipe-prefeito, o doutor Júrando em Martins. Boa noite pessoal, eu queria começar minhas palavras dizendo da minha alegria de compartilhar esse palanque com tantos colegas ilustres, pessoas ilustres, olha gente, olhe para esse palanque e veja as pessoas que aqui estão, esse palco pesa, é gente de muita capacidade, é um time de primeira, mas eu gostaria de dizer que eu sinto a alegria de estar aqui, mas também gostaria de registrar a falta de um companheiro que sempre esteve ao nosso lado nas lutas políticas e também no atendimento à comunidade pobre. Doutor, eu tiro no Brasil. Mas eu gostaria de agradecer as palavras gentis, que eu sei que é muito mais de amizade do quanto a coisa do colega Adinado, as palavras gentis de tudo, eu sei que eu não tenho essa capacidade que eles falaram, mas eu tenho uma coisa dentro de mim, que é o amor por essa cidade, é o amor por aquele hospital que a gente deu a vida e dá a vida por ele. E cada vez que tem alguma coisa contra, é uma facada que nós recebemos. Então, gente, ó, nesses oito anos, eu nunca pensei na minha vida de ser tão perseguido, daquele hospital ser tão perseguido. A primeira coisa que fizeram foi tirar a verba da rede Cegonha, desativaram a rede Cegonha que a gente tinha para contratar, pagar o obstetra, tiraram a verba do pediatra que a gente dava para os recém-nascidos e desativaram a rede Cegonha, porque tiraram todas as verbas, porque as verbas que chegam para o hospital, vem através da Secretaria de Saúde, e eles passaram a mão e seguraram. Agora, eu vou dizer uma coisa a vocês, tem gente que só tem alegria na vida com o sufrimento dos outros, e aí, para isso, esse desmando aí, eles provocam o sufrimento para sentir a alegria doentia deles. Então, eu vou só mostrar para vocês que na época da Covid, nós ficamos no hospital sem dinheiro e tínhamos que atender as pessoas que nos procuravam. E os equipamentos que nos protegiam, nos estavam e mandavam para a Secretaria de Saúde. E a gente, preocupados com a nossa saúde, a saúde do pessoal da enfermagem, o pessoal que atendia na Covid. Então, a gente solicitava esses equipamentos e não deram nenhum. Nós tivemos que improvisar e nunca deixamos de atender as pessoas que nos procuravam. Então, assim, para vocês terem uma ideia. Agora, falam, meus senhores, que quando a primeira leva de vacina chegou, eles colocaram lá o número limitado para vacinar. Só vacina, fulano, fulano, fulano. Fularam um monte de enfermeiros. Por quê? Porque não fazia parte do puxa-saco deles, né? E vocês não tenham a noção que uma das pessoas que eles fizeram questão de não fornecer a vacina foi o doutor Júlio. Não tinha vacina para Júlio. Para vacinar, foi necessário que fôssemos até a promotoria que intimaram eles a fornecer a vacina. Então, é isso que eu falo. A alegria deles é a dor dos outros. Daí, enquanto morria um monte de gente de Covid, eles se alistiavam na alegria de ver os suprimentos da comunidade. Então, é isso. É doença, gente. Esse pessoal é doente. Como é que o homem pode dizer que eu tenho orgulho da saúde na minha gestão quando descer do hospital, quando tira o dinheiro da rede Cegonha e quando o Júlio ia trazer o TI para a gente, o que é que eles fizeram? Uma obra magnífica que foi no PSF em frente ao hospital de Américo Resende. Está lá para quem quiser ver. O PSF. Essa é a grande obra que eles inauguraram com festa. Agora eu pergunto. Esse PSF em frente ao hospital e a 200 metros do outro PSF que tem lá na cidade, que é o antigo, beneficiou o quê? Eles fizeram para mostrar para a gente lá do hospital de Américo que quem manda aqui sou eu. Eu faço o que eu quero. E o povo, tadinho do povo, poder se não. O TI vai para o Mário, para a conquista, para o Anambi. Aqui tem o PSF que eu mando aqui, eu faço o que eu quero. Então, está lá para quem quiser ver a obra magnífica que eles fizeram em frente ao hospital de Américo Resende. um PSF para mostrar arrogância, para mostrar burrice, para mostrar que eles têm a alegria no sofrimento do povo. Enquanto todos precisam de UTI, eles fazem PSF um em cima do outro. Eu sei que no município tem região aí que podia precisar desse PSF, né? Então, pessoal, ó, eu queria dizer para vocês, agradecer aqui Túlio, agradecer Aguinaldo, que mesmo fora de Paramirim, jamais esqueceram dos seus conterrâneos e aqui vem para dar uma força, porque essa maldade deles vai acabar dia 6 com a bondade de todos nós. Que mal fez o hospital de Américo Resende a essa comunidade? Não sei o que foi. Então, é isso, né? Então, eu convoco a vocês para nos escutarem, para ver esse desmando que está aí, para todo mundo ver, né? analisar as propostas e vamos, no dia 6, mostrar para ele como é que terrina uma vingança. No voto, no voto, não é fazemos da cidade a Baixada Fluminense, entendeu? Nós queremos é paz, é trabalho, é dignidade. Que nos respeitem, respeite a comunidade de Paramirim, respeite os profissionais, respeite a todos. Mas nós, com a ajuda de vocês, de Caraíba, da região, toda a região, nós vamos dar uma resposta bonita. Vamos tirar essa trampada de vagabundas daí. O meu abraço.